Eu já vou te contar essa história aí, como é que é isso de uma empresa colocar proteína de porco dentro de um grão de soja. Será que vai ser vegano isso? Será que é verdade, afinal de contas? Mas antes, deixa eu te dar um recado aí, se você está em São Paulo ou então Grande ABC, você tem a possibilidade de experimentar este mês um lanche novo e temporário na rede Prime Dog, que tem quatro unidades, duas físicas e uma delivery em São Paulo e uma delivery no Grande ABC. Todo mês o Prime Dog está fazendo um lanche vegano diferente, eles pegam um lanche que já tem no cardápio e fazem uma versão do metaverso. Basicamente as pessoas voltam lá no Instagram deles, inclusive o link está aqui na descrição, e eles pegam aquele lanche e modificam, fazem updates. E aí esse lanche modificado fica disponível durante um mês para as pessoas experimentarem. E o lanche escolhido pelo público agora no mês de fevereiro é o Chicken, só que aí agora ele ficou Chicken Taste. É o frango vegano clássico lá do Prime Dog, que agora está com molho taste, que é levemente apimentado, alface fresquinha, picada, queijo cremoso vegano e tofu bacon, que é uma espécie de bacon ali de tofu, que eles fazem bem defumado, bem saboroso. E como é de costume lá na rede Prime Dog, é bem servido, você vê que é um lanchão grande. Clique no link da descrição e siga o Prime Dog para saber das novidades aí, todo mês um lanche novo e temporário. Uma empresa norte-americana chamada Molec Science, é inevitável o trocadilho aqui, moleque, o jeito moleque e tal, mas não é bem moleque, é M-O-O-L-E-C, tá bom? Molec Science é uma empresa especializada em uma técnica no mínimo polêmica. No site deles eles dizem assim, ó, A tecnologia da Molec permite incluir códigos de DNA de genes de proteínas animais no genoma das principais plantas utilizadas na alimentação. Cada proteína é selecionada para agregar valor em termos de funcionalidade direcionada, como sabor, textura e valores nutricionais. Eles dizem que eles utilizam a planta como se fosse um bioreator. Você já deve ter ouvido a história da carne cultivada, onde pegam células animais e colocam num bioreator, que nada mais era que um tamborzão de inox, né? Como se fosse fazer cerveja, e ali tem a fermentação então de pedaços de carne. Nesse caso aqui, mais ou menos, eles conseguem fazer isso dentro dos grãos de soja. E como diz no site que é com as principais plantas comestíveis e tal, pode ser com milho também, imagino. Mas eles estão focados agora na soja. E olha que curioso, dá uma olhada na imagem aí. Eles chamam essa soja deles aí modificada de pig soy. Ela realmente é rosada por dentro, como se fosse uma carne de porco. Nessa outra imagem você vê acima a soja comum, né? Ela é branquinha ali por dentro, meio amarelada. E embaixo a pig soy. Então dá pra ver realmente que é meio assustador até assim. Eles dizem que dá pra fazer essa soja com gosto de carne de porco. E aí você me pergunta, mas Fábio, será que isso vai ser um alimento vegano? Quando realmente chegar ao mercado, se é que vai vingar essa tecnologia? Imagina você a que ponto chegamos, né? Um pé de soja que pode não ser vegano. Bom, eu não tenho todas as informações ainda pra definir aqui se realmente vai ser vegano ou não. Eu nem sei se isso vai de fato chegar ao supermercado. Mas uma pista que a gente tem é que no site deles, eles falam bastante de reduzir o abate de animais. De que o mundo tem muita crueldade com o animal, então essa seria uma solução. Então eu não sei. Eu precisaria saber se eles vão criar porcos pra poder tirar as moléculas pra então colocar na soja e tal. Isso seria problemático. Diminuiria muito, né? Com certeza aí a criação de porcos do jeito que é hoje. Que é um absurdo completo. A cada segundo a gente mata um porco aqui no Brasil. Sem falar os outros animais, tá? É dado do IBGE da pecuária legalizada aqui no Brasil. Um porco por segundo. Então faz as contas aí quantos já foram mortos durante esse vídeo. Então tudo que puder diminuir esse massacre, eu acho que é válido. Agora, se vai ser uma soja vegana ou não, aí realmente só se de fato chegar ao supermercado e a gente tiver todas as lacunas preenchidas. Então se eles tiverem que criar porcos pra daí colocar, né? Tirar células e tal pra colocar nessa soja, aí acho que vai dar um debate muito grande. Agora se realmente for que nem no site, né? No site eles dizem realmente assim, ó. Dá uma olhada. A tecnologia deles permite incluir códigos de DNA de genes de proteínas animais no genoma das plantas. Então o que são esses códigos de DNA? Será que é um banco de dados já existente? Será que de repente nem precisa criar porco ou tirar célula de porco? Não sei. Por isso que eu não posso definir aqui. Mas de qualquer maneira é bem interessante, né? É bem curioso. E é bom que estejam sendo feitas diversas tentativas aí de diminuir o abate de animais. Me diz aí nos comentários se você acha que vai ser um produto vegano ou não. Se você teria coragem de comer ou não. De repente um hambúrguer feito com essa soja aí que é rosada, com gosto de porco. Deixa o like no vídeo, inscreva-se aqui no canal e em breve eu volto. Um grande abraço. Tchau.